Então vamos ligar esta aqui, reparem como fica logo diferente. Vamos fechar bem, não se esqueçam de verificar se está bem fechado. Deste lado vamos colocar mais este, reparem já tem uma malha totalmente diferente aqui, a malha é totalmente diferente quer de uma, quer desta, quer desta, já muda tudo, aqui já muda tudo, aqui mais dois, será mais um elo, mais um elo, vamos tirar mais um conjunto de elos daqui, para poder continuar a nossa malha nova, ok? É mais um padrão aqui de três elos, são dois grandes e um pequeno, e aqui vocês têm seguramente um trabalho diferenciado, não tem dúvida nenhuma, dificilmente alguém se lembraria de juntar exatamente as duas mesmas correntes que vocês ligaram, ok? Vamos pegar num elo assim, vamos ligar aqui e vamos fechar aqui o nosso elo, ele é bem grosso e é aço, por isso é rijo, ainda bem que é rijo, porque assim eu tenho a certeza que ele não sai daqui, e vamos colocar esta parte que já construímos ali. Ficou totalmente diferenciado da origem, reparem, a origem é esta e esta, está bem? aqui temos uma corrente totalmente diferente, um padrão totalmente diferente e já vos vou mostrar o que é que podem fazer também com este padrão diferente, ok? vamos colocar mais um conjunto de elos, de novo, aqui caiu mas vamos voltar a pôr, assim, este mais pequeno no meio e fechar, está fechado e vamos continuar o padrão, sempre o mesmo padrão ou não, ou incluindo aqui algum elemento que diferencie esta corrente ainda mais, ok? reparem como está a ficar diferente, olhem só, bem diferente daquilo que tínhamos na origem, ok? na origem tínhamos isto e isto, tá? reparem como no pulso, por exemplo, se eu quiser agora fazer uma pulseira com este padrão de corrente, fica lindíssimo e esta seguramente ninguém tem igual, portanto vocês têm que procurar, é extremamente importante procurarem a diferenciação, serem criativas ao ponto de criarem trabalhos diferentes, de poderem dar-se ao luxo, porque é um luxo de facto, de criarem peças para as vossas clientes, que elas levam para qualquer lado e não veem as amigas todas com a mesma, com a mesma coisa, colocada, ok? a usarem as mesmas bijutarias, ai eu tenho-me igual, há quem gosta de andar igual aos outros mas a maioria das pessoas não gosta, reparem que eu estou a continuar o padrão diretamente aqui da corrente, ok? estou a tirar diretamente a própria corrente, olhem como fica, bem interessante, mais um L grosso vamos fechar este L grosso, aqui eu tenho que pegar desta forma para conseguir fechar porque o aço é muito rijo e reparem como está a ficar e vai decorar 1942 meses com a mesma linha nova, pelo hiper patrono, é fica ligada estava submitted como está em seguida, e então saímos arriving com a mesma linha nova e o reforço tem que pegar contra-se a se des hormone, então eu estou Petronas e as algumas